A 11ª edição da Marcha para Jesus, promovido pela Amelém juntamente com a Prefeitura Municipal, aconteceu nesse dia 2 de agosto, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. A cada ano, a marcha vem com um tema específico, e esse ano teve como objetivo de levar os cristãos ao arrependimento e confissão de pecado. A 11ª Marcha para Jesus 2018, como de costume, reuniu centenas de pessoas. Além de contar com diversas autoridades da cidade. É um prazer muito grande estar aqui na 11ª Marcha para Jesus. Eu tenho um orgulho e um prazer muito grande de ser cristão, e de estar neste momento representando o povo de Luiz Eduardo Magalhães no Legislativo Municipal. E nós estamos aqui, nesta noite, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, e que Luiz Eduardo Magalhães é do Senhor Jesus. A Marcha para Jesus é um evento muito importante, é uma lei que eu criei quando fui prefeito na outra oportunidade, e hoje nós estamos aqui comemorando, fazendo com que essa cidade separasse um dia especial para louvar o Senhor Jesus Cristo. Essa cidade é muito abençoada, e as bênçãos vêm do céu. Por isso, esse dia tão especial, que todos param, independente da sua religião, mas param, jovens, adultos, a família toda, para poder agradecer a Deus. Deus é um Deus que surpreende, Ele sempre nos surpreende. E essa marcha, mais uma vez, Deus nos surpreendeu. Nós tivemos uma quantidade boa de pessoas, mas eu não vejo nem tanto pela quantidade. Eu vejo que os céus estavam abertos, e nós sentimos verdadeiramente a presença do Senhor. Nós tivemos conversões, nós tivemos libertação, nós tivemos o mover de Deus durante a marcha, e nós vimos o céu se abrir sobre nós. Eu quero dizer que nós vamos sair daqui altamente surpreendidos, porque a confissão, o arrependimento, o jejum e a oração são coisas que abrem portas para grandes conquistas, como o Josafá teve. Para animar a marcha, o cantor Eli Soares ministrou o louvor e levou toda a alegria que vem do Senhor ao público presente. Também é um prazer estar aqui, querida, uma noite marcada pela glória de Deus. Povo lindo, adorador. E eu amo a marcha para Jesus, porque eu creio que declara sobre a cidade o tempo de Deus. Declara que a cidade pertence a Jesus. Nós tomamos a chave da cidade, das mãos da maldade, das mãos da prostituição, das mãos da droga, das mãos da corrupção. Damos a chave para Jesus, Ele é o dono da cidade. Então, esse tema, a unidade faz a força. Deus se manifesta na unidade do povo. O povo entende que é corpo e que Cristo é a cabeça. As coisas acontecem. Para mim é um prazer estar aqui, Deus abençoe. A marcha percorreu as ruas da cidade do Lém, com muita oração, louvou e pregação da palavra. Por isso, eu deixo aí essa palavra, arrepende-vos conforme diz o ato dos apóstolos. Converte-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Então, arrepender significa voltar atrás. Arrepender significa chegar a uma conclusão de que o homem, o ser humano, depende dele, precisa dele para viver e em todas as circunstâncias da sua vida. A parada final foi na Praça Três Poderes, onde uma mensagem de fé foi deixada a todo o público. Isso aqui, olha aí, que coisa mais linda. E aí eu espero o ano todinho para estar aqui nessa marcha adorando a Jesus. A gente esperamos o tempo inteiro por esse momento e é um momento de adoração. É um momento que a gente se joga totalmente para Deus e é isso. Olha, para mim é uma alegria muito grande estar aqui na 11ª edição desse mega evento, a Marcha para Jesus. É onde nós adoramos só a Jesus, a quem merece a nossa adoração. A quem realmente merece a adoração de todas as pessoas, de todo o planeta. E aqui nós temos pessoas de várias religiões, temos católicos, temos evangélicos, pessoas que estão aqui marchando para Jesus. A gente se joga totalmente para Jesus. Tchau, tchau.